Fala aí galerinha da Royal, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai fazer a troca do radiador desse Jetta 2.0 TSI Jetta 2014, 211 cavalos, tem algumas diferenças entre esse Jetta e o antigo A gente vai desmontar a frente dele pra fazer a troca do radiador Mas antes da gente começar a fazer o serviço Não se esquece de dar um like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo Agora vamos começar a fazer o serviço Bem pessoal, já removemos aqui o para-choque Agora a gente vai tirar os faróis A alma do para-choque E vamos remover a mini frente Pra aí a gente poder tirar o radiador do lugar Agora que a gente já removeu os faróis Vamos remover agora a alma do para-choque Já desmontamos aqui o radiador Vamos conferir aqui como é que ficou no carro Como vocês podem ver, soltamos aqui a mini frente Tá escorada pelos cavaletes, ela fica totalmente solta A gente já tirou as ventoinhas Esse aqui é o intercooler do carro, olha só, gigante Pra abrir espaço pra tirar o radiador Só removendo a frente do carro mesmo E aqui pessoal Aqui pessoal, esse é o radiadorzinho Dá pra ver o ponto de corrosão aqui Ficou bem nítido A gente vai substituir, colocar um radiador novo Pra não ter dor de cabeça Se ele já começou a furar Esse radiador deve estar fininho Daqui a pouco vai fazer igual uma peneira Então a gente vai botar um radiador novo Bem pessoal, o radiador do Jetta acabou de chegar Radiador novinho aqui Original A gente comprou Vamos colocar no carro Mas antes da gente colocar o radiador no carro A gente vai fazer o seguinte A gente vai tirar o reservatório de expansão Vamos dar uma boa limpeza aqui no sistema de arrefecimento Pra entrar o radiador sem ferrugem, sem nada O radiador tá limpinho, novinho O bloco também já tá todo preparadinho Pra evitar de ficar sujando o radiador novo Como vocês podem ver aqui o reservatório antigo Ele tá bem sujinho A gente vai substituir Por um ovo Pra ficar 100% Bem galera, a gente já montou o carro, já funcionamos ele, já tá com aditivo Até agora tá tudo sequinho Nenhum outro vazamento da água Agora a gente vai fazer a troca do óleo do motor E a rodada E a nossa foto Música 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 Ganera, agora a gente vai colocar o óleo do motor Vamos usar o O P5 de controle Para nós vai fazer o restaurante de carro Música 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 A gente vai trocar o óleo do motor E trocar o futuro de óleo Música Pessoal, já limpamos aqui o copinho do filtro A gente vai botar o filtrinho novo A gente vai trocar também a vedação Para não ter risco de vazamento A gente vai trocar também a vedação Pessoal, já demos uma volta no carro O óleo está todo no nível certinho O arrefecimento está limpinho Sem vazamento, o carro está perfeito Vamos conferir de perto o funcionamento do motor Como é que ficou o serviço aqui Vocês podem ver Motor sereninho Reservatório no nível Reservatório novinho É isso aí É isso pessoal Se você gostou desse vídeo E quer assistir mais vídeos como esse Se inscreve aqui no canal Não esquece de dar seu like E compartilhar esse vídeo Até a próxima Tchau 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 Tchau